... Bora, que velha. Que velha? Só! Hã? É? Um tapa não é gostosa Boa tarde Boa noite Cachorro bate no fundo de um carro a mais de 100 km por hora E o mesmo fica amassado igual a sanfona Meteorito cai na terra Desligando o disjuntor de um meliante Onde o mesmo deu tela preta Alçã por cabeça de gelo Olha a pedra Ele não foi pro espaço Mas viu a estrela A polícia federal Prende uma granja inteira de galinha caipira Que fazia rinha de cachorro Engraçado que o UFC combate com gente Não é proibido né Ela tem razão O SUS lança o anestésico mais rápido do mundo O Jornal Nacional está terminando Boa velho tem que ver aqui pô Que tá Esse lado aqui não tá bom não pô Tá bom não E tu tá botando não pô Aqui não tá batendo nisso não velho Tá dando errado aqui Tá mano filho não tá dando certo não Aqui não tá dando certo que essa porra tá cortada O negócio não tá dando certo Que diabo é Que diabo é esse aqui filho Rapaz que toma vergonha Rapaz É uma vergonha É suco Deu mole? É fapo É fonte de hits do bicho Qual seu app de... Que conversation Car College Garota Caços Caraca Caso Caraca 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 Bom Independence Caços Tomанием Terra Caraca Vem Caraca Duque Caraca 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sim, sim, sim Ok, ela tem ela Ela literalmente tinha ela encircled Ela está julgando ela É isso que você está julgando É a pessoa que está funcionando? Sim